Saudações transportadoras, Léo Doca na área, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Agência Transporta Brasil, hoje nós estamos na fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo para mostrar de perto para vocês esse bruto aqui, o novo Actros 2653, que é o caminhão que tem o motor mais potente da Mercedes-Benz 530 cavalos, fabricado aqui no Brasil, aqui em São Bernardo do Campo Salve, salve Everaldo, bom dia, seja bem-vindo, salve para a galera de São Paulo que está assistindo a gente, que está acompanhando aqui claro que a gente vai convidar vocês para dar um rolê nesse caminhão, vamos só terminar de mostrar aqui em volta estamos aí atrelados com bitrem, peso de balança, para a gente fazer um rolê, para a gente mostrar para vocês a performance desse caminhão, vamos lá, ao longo da nossa viagem eu vou falando sobre esse veículo aqui para começar galera, olha o que vocês já reparam aqui, cadê o espelho retrovisor do caminhão? não tem, está aqui ó, o retrovisor dele é essa câmera, tem dos dois lados, ele tem o sistema moderno mirror cam, que é o sistema de câmeras digitais aqui ó, do outro lado também Robson Lacerda, salve salve, um abraço para João Pessoa e para toda a Paraíba, bom dia para vocês viu sejam bem-vindos aqui, grande Robson está sempre prestigiando a gente, muito obrigado viu está aí o novo Actros 2653, que já foi eleito em 2020, o caminhão do ano e uma das características desse caminhão ó, é esse sistema aqui ó, tem uma câmera aqui e tem um radar aqui, esses são os componentes do sistema ABA 5, que é aquele sistema de frenagem que faz aí a frenagem automática do caminhão em caso de necessidade, é um sistema de segurança ativa da Mercedes-Benz e que vem em todos os Actros de série viu, vamos lá, um abraço para toda a galera da Copertrune, UBA, Minas Gerais, salve salve Antônio Chagas, muito obrigado viu, valeu demais, Marcelo mandou aqui ó, mais uma, essa é qualificada viu Marcelo, vamos lá, Gilmar Fischer está falando aqui ó, com preço do petróleo está difícil comprar uma máquina dessa, é rapaz, está difícil mesmo viu, mas a vida segue né, precisa continuar, bom dia, bom dia Denival, bom dia galera, bom dia Wagner, vou convidar vocês agora então, a virar bode desse caminhão, para a gente dar um rolê e fazer um trecho com vocês, para a gente demonstrar, vamos lá? Bora lá, está aí ó, movimento a voz delas, que a gente tem orgulho de participar, vou mostrar para vocês a borda aqui ó, olha só aí, essa versão aqui é top viu gente, tem um banco diferenciado, um revestimento diferenciado, está aqui o seu Cícero com a gente, bom dia seu Cícero, seja bem vindo, ele que está no comando aqui com a gente, vai mostrar essa máquina para nós, vou colocar meu cinto aqui, aí galera, está aqui o espelho ó, na verdade é uma tela de alta definição, última geração, que demonstra aí diversas informações para o motorista, podem ver aqui ó, ele tem algumas linhas, que depois a gente vai demonstrar e explicar para vocês aí, como que elas facilitam o dia a dia de quem está dirigindo, vamos lá ó, vocês conhecem já o novo Actros, que é um caminhão digital né, olha só, não tem reloginho, não tem instrumento analógico, tudo é no touch, e o seu Cícero tem aí dois, praticamente dois tablets, para comandar tudo, e o câmbio é automatizado da Mercedes, 12, quantas velocidades seu Cícero? 12, 12 velocidades, já é o famoso Power Shift da Mercedes, na nova geração né, Disque Ponte, seja bem vindo, muito obrigado por estar com a gente, grande Disque Ponte, que está preparando um trabalho maravilhoso aí, de história, sobre a história do nosso transporte, claro que vai ter todo o espaço aqui para a gente, valeu, bom dia para você viu, pessoal, e além do Mirror Cane, tem alguns sensores, e ele mostra também, essas três linhas amarelas mostram o alinhamento da carreta com o cavalinho, para o motorista ter sempre a noção do que está rolando, olha só, esse modelo vem com bicama, tranquilo, olha o aba funcionou lindamente aqui, porque a gente está na saída aqui, bicama, confortável, com bastante espaço para quem precisar, e é isso aí, quem quiser saber mais detalhes sobre esse caminhão, é só mandar suas perguntas aqui para a gente viu, estamos aqui aguardando liberação aqui na saída, para que a gente possa iniciar nossa viagem, e vocês seguem comigo aqui, ao vivo no Transporta Brasil, bom dia para o Fábio Silva, que está com a gente aqui, seja bem vindo viu, bom dia para o Guilherme, que está assistindo a gente também, olha só, está perguntando se tem geladeira na cabine, tem geladeira na cabine sim, essa versão aqui tem de série, mas ela tem também vários como opcionais, mas olha, está respondida aí, é legal ir mostrando para vocês os detalhes, a geladeira é ampla, está aqui com uma agulha gelada, dá para guardar os alimentos tranquilamente aqui, dá para fazer a sua férias e levar o alimento tranquilamente na viagem, está aqui, o Actros é um caminhão que não tem, não tem túnel de motor né, olha só, piso plano, piso plano, estava mostrando a geladeira aqui para a galera seu Cícero, bom dia, Valdir Fortes está com a gente, obrigado viu, olha só pessoal, ali tem os comandos das luzes de leitura, caixinha de som, para o motorista que estiver aqui a bordo, e essa versão aqui ó, Style Line, é a versão top do 2653, a gente vai fazer um itinerário aqui pelo ABC Paulista, eu vou só sair um pouquinho aqui do meu posto, vamos parar aqui no semáforo, para poder mostrar para vocês, o posto de trabalho, o painel do caminhão, o pessoal fica muito curioso né, sobre essas tecnologias que tem no novo Actros, um abraço para a piedade, muito obrigado viu, um abraço para a galera de piedade no interior de São Paulo, para todo o estado de São Paulo, e olha só galera ó, esse aqui é um dos painéis né, digitais que o Actros tem, e olha lá, não tem reloginho, não tem nada analógico, tudo 100% digital, e tem também os comandos no volante, para que o motorista possa fazer aí alguns ajustes, esse caminhão vem com ar-condicionado de série, e olha lá, dá uma olhada galera, o retrovisor é sensacional, a gente estava falando do freio motor, que ele tem aí uma cavalagem alta né, deixa eu voltar aqui para o meu posto, como funciona esse caminhão, esse caminhão tem um freio motor forte né, quase 480 cavalos, desculpa, 580 cavalos de potência de frenagem, para segurar né, todo esse conjunto aqui, ele consegue puxar conjuntos, até onde a lei permite, que são 74 toneladas, um abraço para Laranjeiras do Sul, Edson Amaral, valeu, Valdir, ele é automatizado, o câmbio desse caminhão, o que que acontece, ele é um câmbio manual, que troca as marchas, só que ele tem um sistema robotizado, computadorizado, que faz esse serviço para o motorista, então ele, ele entra, na categoria dos câmbios, automatizados, que tem um robozinho lá, para fazer a troca, estamos aqui acessando a alça, para pegar a rodovia Anchieta, Beto Lima está assistindo a gente, obrigado viu, o Genival curtiu aqui, valeu demais, toda essa galera viu, São Mateus, Espírito Santo, um abraço para vocês aí, valeu Fábio, obrigado por ter participado aqui com a gente, viu, é isso aí, valeu demais, bastante gente viu, ó, bom dia para o Edivaldo, valeu, falou aqui ó, está falando lá, de São Vicente, no litoral de São Paulo, valeu demais por participar com a gente, viu, e claro, a gente está aqui ó, feliz da vida, porque a gente está no nosso habitat natural, que é a estrada, ainda mais a abóide de um bicho desse aqui, todo tecnológico, com diversos equipamentos de segurança, e de conforto, e produtividade para o motorista, olha só pessoal, aqui no painel ó, você pode colocar o seu celular aqui, porque ele é um carregador de indução, então se o seu celular for compatível com carregamento por indução, é só botar ele aqui ó, não precisa de cabo, não precisa espetar aqueles USB, aqueles cabos que quebram, tudo velho, tranquilo, você vai lá, coloca o seu celular, tem uma abinha aqui ó, de segurança para segurar ele né, por causa da trepidação da rodovia, e é só deixar ele carregando aí, durante a viagem, esse treco preto aqui ó, é aquela câmera que eu mostrei para vocês lá de fora, que faz parte do sistema ABBA, e a gente vai fazer aqui, um trajeto tranquilo, puxando uma carga gigante, e já dá para sentir, ouça o silêncio dessa cabine, e olha só que conforto galera, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos meter marcha, e você que...